O quadro Vida de Educador do Blog do Raoni hoje entrevista a professora e psicopedagoga Ivandra Gasman. Eu e o Mário Júlio estamos aqui hoje para falar com ela sobre tudo o que acontece na sua profissão, qual a sua visão da educação e também o que faz um psicopedagogo. Eu tenho certeza que você vai acompanhar, é bem interessante. E para mandar a sua sugestão aqui para o Blog do Raoni, eu quero participar também do quadro Vida de Educador, é fácil. Contato arroba blog do raoni.com.br ou raoni65 arroba hotmail.com e também convido você para curtir a nossa página no Facebook. Curta lá e fica por dentro de tudo o que acontece no Blog do Raoni. Vamos agora acompanhar a entrevista com a Ivandra Gasman. Bem, oficialmente tem 22 anos que eu atuo. Minha mãe é professora, minhas tias são professoras, assim, então eu sempre era chamada para fazer substituições, assim. Eu acho, assim, que é sempre bom novos desafios na vida da gente. Eu sou uma pessoa, assim, que eu não espero nada vir até mim, assim. E eu sempre atuei na rede pública, sou de Santa Catarina, né? Acho que vocês podem observar pelo meu sotaque. Sou de Santa Catarina e em Santa Catarina sempre atuei na rede pública estadual. Eu vim para Campo Mourão acompanhar meu esposo trabalho, né? Nós nos mudamos para Campo Mourão tem 10 anos. Me considero praticamente uma Mourãoense, porque adoro Campo Mourão. Então, quando eu cheguei aqui em Campo Mourão, eu me inscrevi para o processo seletivo PSS do Estado. E já peguei aulas no curso de formação de docentes, que funciona lá no Colégio Estadual, em Campo Mourão. E comecei a atuar lá. Mas, assim, foi bem curioso no que eu vim para cá, porque eu era uma professora bem conhecida lá em Santa Catarina, né? Eu trabalhava, assim, numa escola de bairro, todos me conheciam. Eu ia no supermercado, ia na farmácia, professora, professora, passavam por frente da minha casa. E quando eu vim para Campo Mourão, eu, assim, fiquei uns três até eu conseguir as aulas. Eu fiquei, acho que foi uns três meses que eu morava aqui. Eu estava no supermercado com o meu esposo. E uma criança chegou, assim, perto e falou assim, Oi, prof! E eu, assim, automaticamente, né, instintivamente, eu olhei, assim, para dar oi! E não era para mim, era para uma outra professora. Aí, na hora, assim, eu nem percebi que meu esposo estava observando essa cena. E eu, assim, ele falou assim para mim que ficou com muita pena de mim, que eu fiquei com um olhar desapontado, porque não era para mim. Porque ninguém conhecia, ninguém me conhecia, ninguém sabia que eu era professora, né? Então, assim, e hoje, graças a Deus, em Campo Mourão, eu já sou, já tenho muitos alunos, já me passaram pela minha mão. Ai, aparece uma palavra mágica, né, professor. Eu acho, assim, que é uma palavra que impõe bastante respeito, é uma palavra digna, assim. É uma profissão muito digna, né, é uma profissão maravilhosa, encantadora. Eu já vi pessoas dizerem assim, Ai, eu sou professora, lá na escola eu sou professora, aqui não sou. Não, você é professor sempre, em qualquer lugar que você for, você é professor, né? A gente não falou agora do supermercado, né? Então, se você, você tem que ser ético, você tem que, você, você é o espelho. Você é a, você é o que ele vai seguir, né? Eu, como te falei, eu atuo como professora e também como psicopedagoga. A psicopedagogia clínica, ela é uma área que atua na, que trata da dificuldade de aprendizagem. Ela atua na área da criança que tem dificuldades de aprendizagem, especificamente, né? Então, assim, aquela criança que tem dificuldade de leitura, atenção, memória, né? Aquela criança que não consegue parar quieta, vamos supor, né? Então, é importante que ela, que ela passe por uma avaliação psicopedagógica, né? A psicopedagogia, ela consiste na avaliação, né? A gente faz uma avaliação com a criança, em primeira instância com os pais. É uma entrevista na amnésia que é feita com os pais, onde ele vai passar informações desde a concepção dessa criança, todo o desenvolvimento de estação, enfim. E depois, você, através de algumas avaliações, você vai fechar o diagnóstico da criança, né? Muitas vezes ela precisa ser encaminhada para outros profissionais, às vezes para um psicólogo, às vezes para uma fonoaudióloga, um neuropediatra, né? Para fechar esse tratamento, né? Para a criança desenvolver o prazer de aprender, né? Eu sempre fui muito preocupada, assim, com a aprendizagem da criança. Eu não aceitava, é uma coisa que me intrigava muito a criança, assim, não consegue aprender, não aprende, por quê? Sempre tem um porquê, né? A criança que ela não aprende, ela não é uma criança feliz. E isso me intrigava muito sempre. Ela é uma criança apática, ela é uma criança que, ou ela é muito, ou ela é triste, ela é hepática, ou ela é agressiva, né? Por quê? Porque ela esconde a dificuldade e traz dessas reações. Quando fala psicopedagogo ou psicólogo, o pai diz, nossa, mas o filho não tem problema. Mas não é isso. Às vezes não tem mesmo. Mas é bom, é bom fazer as avaliações, fazer as sondagens, ver se a criança tem dificuldade. Às vezes é uma área só, né? Porque a criança, ela é um ser completo, né? Ela tem que estar bem, ela tem que fechar o... Ela tem que estar bem emocionalmente, cognitivamente e a parte motora também, né? Eu atuo hoje no Espaço Casulo, que fica na Avenida Goerê, ao lado da Clínio Mourão, perto do Sorvetão, no Espaço Casulo. Lá nós temos uma equipe de profissionais, né? Tem eu de psicopedagogo e tem mais quatro psicólogas, que atendem nas diversas áreas, né? Psicanálise. Então nós temos quatro psicólogas lá. E é isso. E não perder a esperança, não desistir nunca do seu filho. Não desista do seu filho. Seu filho é... Ele é teu filho. Você não planejou ele, mas agora ele é teu, né? Os filhos, muitas vezes, não são planejados, né? Mas eles são teus... Ele é teu filho. Não desista dele nunca. Ser educador é tudo de bom. É muito bom. Vale a pena cada momento, cada... Cada cansaço, cada exaustão. É muito bom. É tudo de bom. Acho, assim, que o educador, ele é... Ele é a base, base da educação. Ele é a base do mundo. Ele é a base de tudo.